Fala aí meus amigos apostadores, Guilherme aqui na área, FreeBT, aqui não me conhece, sou trader esportivo, criador de conteúdo, trader esportivo há quase 10 anos, criador de conteúdo sobre apostas esportivas vai fazer aí também 5 anos, e por que eu estou falando isso? porque eu adquiri muita experiência nesse tempo, tomei muito hedge, quebrei muita banca, mas fui ficando consistente, há muitos anos já eu sou consistente no mercado, crio meus próprios métodos e comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais com vocês, como eu disse aí há quase 5 anos, mas tem sempre uma galera, e eu gosto dessa galera, que quer se desenvolver, quer aprender, quer sempre mais conhecimento, quer se aprofundar, quer levar isso para um lado mais profissional, então aqui nesse vídeo, quero apresentar um pouco para vocês o meu mais recente treinamento, que é o treinamento apostador pro, treinamento apostador pro é avisando essa galera que quer se desenvolver, quer aprender, quer evoluir, quer estar aí em outro patamar, não está satisfeito ali só com os grupos de tipo, copia e cola, quer entender o que tem por trás disso, quer criar seus próprios métodos, quem sabe até seus próprios grupos enfim, esse cara pode ser iniciante, já pode ter uma experiência, não importa, esse treinamento é focado nesse público que quer aprender, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco do que tem por dentro desse treinamento, vou falar um pouco mais, é sempre importante essa transparência, prezo muito por isso, quem já me segue aí sabe disso, e aí vocês vão ser oficialmente apresentados a esse conteúdo, vão poder aderir e eu vou estar sempre dando suporte pro que precisar, tá bom? Vamos lá pro curso aqui, treinamento pra eu mudar de tela, pra vocês darem uma olhada aqui, vamos lá. Essa aqui é a tela que tem por dentro da Hotmart, o treinamento está hospedado na Hotmart, se vocês olharem aqui, hoje a gente está com 105 aulas, 105 vídeo aulas, ok? Esse número pode aumentar, eu vou adicionando mais aulas a partir do momento que eu vou ver a necessidade, tá? Essas aulas estão divididas em 9 módulos, 9 módulos. Reparem que tem produção e tal, tem módulos bem iniciantes, ó, primeiro contato com as apostas, nível 0, aquele cara aqui, não entende nada, sabe nada, 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 mas quer aprender, quer se desenvolver. Tem nível 1, que é o iniciante, básico, tem nível 2, que é o intermediário, tem nível 3, que é avançado, tem as minhas técnicas, validadas já no mercado, tem um módulo extra aqui, que eu estava com um conteúdo complementar, tá? Ah, Guilherme, mas eu estou no nível intermediário. Bem, você entra aqui no nível intermediário, assiste daqui para baixo, com certeza tem conteúdo aqui que você vai absorver e tem conteúdo de iniciante também que você não deve saber, então vale a pena dar uma recapitulada aqui nesses conteúdos acima, tá? Como eu disse, foi pensado o treinamento para todos os níveis, intermediário, básico, avançado, e foi pensado também para trader, para panter, então é para o público que quer se desenvolver nas apostas, o público em geral, tá? Tanto que aqui no módulo de técnicas, vou abrir para vocês rapidinho, ó, técnicas pré-jogo, técnicas ao vivo, over 05, ambas marcam pré-jogo, correct score, correct score sem favorito claro, com favorito claro, over à frente, over 1.5, tem muita coisa aqui para vocês pegarem, tá? E tem também, eu adicionei essa parte aqui, uns presentes, né? Conteúdo de escanteios, com técnicas de escanteios, conteúdos de cartões, técnicas de cartões, eu trago também convidados para dentro do curso para eles comentarem assuntos que estão aí como tendência no mercado, tá? Antes o mercado, muito tempo atrás, né? Era só gols e vitória, agora novos mercados vão surgindo, novos especialistas vão surgindo, então trago as minhas técnicas, trago o que eu faço, mas também trago o que o mercado está fazendo. E aí nesses modos eu trago uns presentes, que são outros criadores de conteúdo, produzindo conteúdo aqui, tá? Então é um treinamento bem completo, como eu disse, pensado para os diversos níveis de apostas, diversas preferências nas apostas, mas pensado principalmente em quem quer se desenvolver, quem quer evoluir, tá? Não estou falando aqui com qualquer um, é um conteúdo para quem de verdade quer aprender. É um conteúdo denso, são mais de 100 aulas, é um conteúdo onde eu vou estar oferecendo suporte sempre que precisar, via Telegram, tem um canal de Telegram com suporte. Então, se a pessoa quiser de verdade evoluir e aprender, aqui é o caminho e ela vai conseguir aqui, tá? Com muitos cursos ela vai conseguir desenvolver e aprender e ser consistente, ser lucrativo, com os métodos que eu ofereço ou criando os próprios métodos. No curso, inclusive, eu ensino a criar métodos, tá bom? Então, isso que eu tenho para vocês aqui, nessa apresentação oficial, mostrando aqui por dentro como é que é esse treinamento. Se você ficou interessado no treinamento, vai ter um botão aqui embaixo, para você aderir ao treinamento. Se você ainda está com alguma dúvida, me procura no direct, vem falar comigo aqui nos comentários, alguma coisa que eu possa esclarecer essas dúvidas. Mas, o principal é, se você de verdade quer se desenvolver, quer aprender, esse é um excelente caminho. É o mais completo que eu já fiz, tem muita coisa ali, e provavelmente o mais completo que você vai conseguir ver aí no mercado. Então, essa é a dica que eu tenho para você, esse é o conteúdo especial. Beleza, galera? Vejo vocês lá dentro do treinamento. Valeu!